Beleza, ô Vilela, cara, primeiro a gente fez um enquete aqui, cara, que disputa, né? Que loucura, cara, tá cabeça a cabeça e mais de 33 mil votos e agora tá com 2% de diferença, tá 51-49. Ficou 50, começou o evolucionismo ganhando 51-49, ficou até agora 50-50 e agora passou criacionismo pra 51-49, mas não terminou, calma, não terminou a live. Vamos primeiro, primeiro round, hein? Calma, os bíbados vão chegar ainda na madrugada e vai mudar. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Boa, Adalto, valeu, hein? O Adalto é o grande pioneiro do criacionismo no Brasil, não sei se vocês sabem, viu, gente? A gente tá com o hashtag volta Adalto, ele tá nos Estados Unidos, a gente quer ele de volta aqui no Brasil. Eu gostaria de dizer uma coisa, só pra deixar bem claro pro público, né? Que essa enquete é só uma diversão, né? É uma diversão. Isso não significa nenhuma veracidade de argumentação. Não, mas é que é importante falar, porque muita gente que tá lá na torcida é isso. Perola, como o julgamento de um juiz, né? A decisão de um juiz no julgamento também é uma mera decisão de um juiz, não é? Não, mas aqui tem a ver com as pessoas que estão hoje, nesse momento. Se essa pesquisa durasse um ano, seria outro resultado. Não, porque é mais uma brincadeira aqui. Não, porque para pra pensar. Vamos ser sinceros. Esse negócio da Idade do Universo, o pessoal que estuda a questão dos universos e tudo e tudo aí, nenhum de nós aqui, salvo talvez o Raim, nenhum de nós aqui é gabaritado pra ficar decidindo se é um ou se é outro. Eu não sei qual é. Ele é geofísico. Ele é geofísico. Cara, tu tava falando completamente diferente antes do... Eu não sei derivar um polinômio. Cara, eu estudo isso há 15 anos. Eu leio todos os artigos, eu leio os livros. Eu fiz todas as introduções que o Felipe me acusou de ser um principiante. E o Sérgio falou exatamente o contrário do que você tá dizendo agora antes do programa. E que você não precisa ser esse técnico, que você não precisa ser esse técnico. Darby não pode falar da evolução. Não, não, não. Não, não. Darby não pode falar da evolução porque ele é um teólogo. Darby só tem muita informação que ele tem. Não, não, não. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. Você tem uma questão da quantidade de conhecimento. Pera lá, você não vai comparar o século XIX. Você sabe que toda a sua crença vem do século XIX? Toda a sua crença de universo antigo e de terra antiga vem do século XIX? Meu Deus, mas o acúmulo de conhecimento... O acúmulo de conhecimento é o mesmo dado de 1840. É o mesmo dado de 1840. Mas você tem 130 anos de acúmulo de dados a mais? Não tem acúmulo de dados. Ele faz o mesmo dado de 1840. Você retira o que você falou? Você acha que eu vou conseguir, sem ter o conhecimento de leitura e de acúmulo de coisas aqui, poder discutir sobre esse mundo? É o que você chegou e falou que não tem nenhuma evidência. Nada, nada, nada. Você é mesmo de um universo de 6 mil anos? Se tu não tem nenhum conhecimento disso, como é que tu pode afirmar isso? Você é biólogo. Ah, não. Mas aí só usando a biologia eu consigo dizer que é impossível o universo de 6 mil anos. Vamos só deixar o Heim. O Heim quer direito do que o Heim. Eu queria pontuar um negócio que o Evelyn está falando que eu acusei ele de principiante. Sim, porém em astrofísica. Em química eu não duvido nada de que você seja um puta químico, entendeu? Mas em astrofísica... O Felipe, tudo é química e química é tudo. Muitos dos modelos da astrofísica e da cosmologia envolvem princípios e conhecimentos químicos que muitas vezes os astrofísicos, cosmólogos e astrônomos não têm. Então eu me sinto muito à vontade de falar sobre cosmologia e astrofísica porque eu estudo há 15 anos intensamente, Felipe. Talvez eu estude... Não sei, tá? Mas talvez eu tenha lido mais artigo que você. Agora você me chama de principiante que eu não fiz o básico. Peraí, né? O Felipe, não pode. Não pode. Não pode falar ser da autoridade. Não pode falar ser da autoridade o caramba. Quando você sentou aqui, você falou que ia bater nos dados. Você falou que ia bater nos dados, né, Felipe? Não podemos bater nas pessoas. Vamos deixar isso aí pra lá. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que não é apelo à autoridade quando a gente está falando nesse nível. Porque o grande problema é o seguinte. O pessoal junta um monte de gente pra discutir uma série de coisas. Pra você ser um outsider que vai chegar lá e fazer uma hipótese completamente diferente do que todo mundo propõe. O Magic Bullet que chega lá e vai propor alguma coisa assim. Você tem que ter, assim... Como é que se fala? Mais do que uma leitura de uma pessoa que seja, digamos assim, interessada no assunto. Por mais que você vá pra dentro. Eu conheço um monte de gente na minha área que não é nem formada em biologia, mas que manja pra cacete. E ela consegue colocar suas hipóteses dentro do campo profissional, dentro do campo acadêmico. E essas pessoas, elas são, depois, obviamente, que demonstraram todo o seu conhecimento, elas são, obviamente, reconhecidas. Porque aí é o honoris causa, né? É aquela coisa. A pessoa demonstra, né, pelo... É aquele Oscar que você dá pelo conjunto da obra, né? A pessoa não fez um filme só bom, mas aí você junta tudo aquilo. Então, isso não impede outras pessoas de lerem a vontade em casa e de se interessarem. Inclusive, pessoas da academia também, com outros assuntos, que sejam... Eu não sou autodidata nessas áreas aí. Por exemplo, poderia ser, mas não sou porque não foi a coisa que mais me interessou. Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado, pra não soar arrogante, de achar que, com todo esse bando de astrofísico que tem no mundo, a gente sabe mais que eles. É isso que... Apelo à autoridade vão. Mas eles estão dedicados... O apelo à autoridade é uma falácia muito delicada, porque a gente não pode trocar o apelo à autoridade pelo qualquer merda vale. Então, tipo, é... Não, mas aí você está dizendo que a merda que está aqui do nosso lado, né? Não, eu não estou falando de vocês. Estou falando que é o outro extremo. A merda não pode estar do outro lado também, Pirula? O que eu estou dizendo é o seguinte... A merda não pode estar nesse modelo que está prevendo um monte de coisa que o modelo não mostra. O que eu estou falando assim, eu também não... Eu não manjo nada desse assunto, por isso que eu nem quis me meter. Eu só estou falando assim, você tem... O apelo à autoridade, ele é... Ele não pode... Como eu posso dizer? Travou, hein, Pirula? Não, não, é que eu estou tentando achar uma palavra, porque eu falei merda, eu não vou falar mais palavras. Na verdade, ele não pode... Ele não pode... Ele não pode anular o conhecimento de pessoas que estão há décadas estudando isso. E esse é que é o grande ponto. Pirula, Pirula. Não, 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 não estou dizendo isso. Não, o Jason Lyell, ele é formado em física, astrofísica, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. É a mesma coisa que nós. Dani Faulkner é um cara, um astrofísico, químico, ele é físico, eu não sei, todo, ele tem um monte de qualificações. Adalto é físico. Nós temos no Answers in Genesis um grupo imenso de astrofísicos, físicos. Nós temos no Criacionismo um conjunto imenso de gente. Desina um grupo imenso. É, muitos. Nós temos mais de 100, 200, 300... Aí tu vai comparar com a quantidade de físicos que tem e astrônomos, né? Aí não é pela autoridade. Aí não é pela autoridade. Não, mas aí... Quantos que defendiam a geração espontânea quando o Pasteur fez um experimento? Você sabe, Pirula, toda academia, toda academia por 17 séculos defendia a geração espontânea. Foi o único cientista, Pasteur, com o único experimento que derrubou o modelo. Na verdade, tinha várias pessoas já propondo coisas antes do Pasteur. Absolutamente foi um apelo à autoridade que você fez, Pirula. O Pasteur foi o que fez o experimento mais adequado naquele momento, que depois foi aprimorado por uma série de outras coisas. Não é isso. Então não é o modelo do Marcos. Mas tem uma diferença. Não é o modelo do Marcos. É o modelo do Gerson Lyle, do Dani Falkmer, é o modelo do Adalto, é o modelo de uma grande quantidade de físicos, astrônomos e cosmólogos que defende o universo jovem feito pronto. Você não pode chegar aqui e falar que isso daí é uma coisa absurda, que é aquela minoria que defende o Deus. Mas é esse que é o ponto. O Adalto, a minoria, não desqualifique o adversário, bata nos dados, vamos bater nos dados. Vamos bater nos dados. A minoria, a minoria precisa estar certa. Vamos bater nos dados, Pirula, vamos bater nos dados. A minoria precisa estar certa. Para você conseguir propor... Aí a gente está errado, você já está dizendo que a gente está errado. Não, eu estou dizendo que... É o Pirula que julga o certo ou errado. A primeira coisa que eu falei é que não. O negócio é o seguinte, quando você tem uma ideia muito disruptiva, tem que tomar muito cuidado. Porque, eventualmente, a probabilidade de você estar redondamente enganado é muito maior do que a de você usar... Como o Pasteur também deve ter tido esse problema. Mas o Pasteur estava certo. Esse aqui é o ponto. E a gente está errado. Pera aí, só o Adalto. Alguém lembra? Alguém lembra do calórico? Você estudou isso? Alguém lembra do calórico? Calórico? Não. É uma teoria... Não, era uma teoria que o corpo... Que calor passa de um corpo quente para um corpo frio por meio de um processo químico. Essa era a teoria predominante. Surgiram uma minoria de uns carinhas que criaram o chamado termodinâmica. A minoria estava certa. Esse negócio da maioria estar certo, isso daí nunca foi base para a gente chegar e defender que uma teoria está correta. Adalto, Adalto, em nenhum momento... Não é ser feito de uma nada, Pirula? Adalto, eu não estou dizendo que a minoria tem que estar errada. Eu estou dizendo que tem que tomar muito cuidado quando não tem nenhum astrofísico aqui chegando e falando coisas que estão fora daquilo que... É, mas a gente está falando de coisas que a gente entende, gente. Que tipo de... Ah, é. É, tudo bem. A gente está falando de coisas que a gente entende. A gente, inclusive, a gente trouxe a palavra de astrônomos, a gente trouxe a palavra de... Ah, já é outro apelo, já é outro espantalho. Não, mas, pô... Cara, tu sabe que lá no TDI, você, Pirula, é conhecido como o rei dos espantalhos. Você vai criando espantalho e vai batendo no espantalho. Quer dizer, por que a gente tem que estar errado a priori? É que eu assusto o corvo. Não, eu tenho respeito, Pirula. Você consegue vender a geladeira para esquimol, cara. Você convence muito bem. O seu discurso é maravilhoso. Eu me baseio nos dados. Eu também, Pirula. Não, mas vamos lá, vamos lá. Vamos passar por alguns comentários e perguntas aí, desde que não gerem mais discussões. Ah, mas tá bom, não tá? Mas eu vou sobre a astrologia e eu... É, o Serjão tá divertindo ali, né, Serjão? É, eu só não posso falar, mas tá tudo bem. É, eu tô assistindo. Não estão deixando o série falar e agora nesse... Tô assistindo, tá ótimo. É, vamos lá. Ó, a grande maioria é perguntas sobre a idade do universo. Mas eu vou passar aqui em algumas outras coisas. Mas eu falo, por exemplo... Tem muitos aqui agora. Alguma, só pra dar uma temperatura do que o pessoal tá falando. Ó, por exemplo, o Bruno mandou o seguinte. Aos criacionistas, se todas as espécies surgiram há menos de 10 mil anos e se a explicação darwinista é verdadeira, como a taxa de novas espécies não é... Não, isso daí é verdadeira. Não, isso daí a gente pode... Eu posso fazer uma aqui, ô meu díbulo, que eu vi? Claro. A mais legal de todas? Se o universo tem 6 mil anos, cara... Raul Seixas tava errado, cara. Aí! Ah, não, apelou. Aí, pergou. Isso é a melhor que eu vi, cara. Com essa a gente encerra esse assunto. Há 10 mil anos, tá vendo? Isso é apelo à autoridade. Ah, você tá falando que o Raul Seixas... A máxima, máxima, máxima autoridade. É isso aí, ô. Eu acho que esse cara realmente provou que a terra tem 6 mil anos. Perdi, perdi, perdi. Então vamos lá. Apelo a... PEDRO 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 Se inscreva no canal.